agora vou continuar mexendo o macarrão sempre de hoje o macarrão que eu vou fazer é de carne moída pois eu não tenho carne moída que mais ou menos eu já fiz um completo vídeo para vocês né eu já fiz vários vídeos já fiz meu quadro no computador ou em outro qualquer lugar agora eu vou tirar aquela ali né porque tá já sadinho opa olha o que eu pus aqui é a rico um ninho que se chama contra rico é um ninhozinho com três formatos de quadrado mas eu não vou fazer formato de quadrado claro porque porque tem várias vezes que eu já cozinhei esse macarrão brega brega muito bonito né agora gente o macarrão já tá meio bonzinho mas eu vou deixar cozinhar mais um pouco tá durinho né agora eu vou fazer uma chazinha é com esses dois quatorzinhos de macia né eu quis comprar dois quilos porque porque eu comprei de mentirinha mas a manhã me ajudaria seizures mas mamãe comprou esse macarrão me sentir tudo né com a minha amiga e vamos continuar olha já peguei um chiqueze aqui dá para vocês verem melhor né agora eu vou fazer mais só apertar aqui ó dá pra fazer mais deixa eu cuidado a câmera linda tá bom ó, o Marcha Azul é um trem super especial já fiz ele na minha casa com esta minha casa, né minha mãe tá arrumando o caso, tá não se preocupe, ela deixou, vamos brincar agora, como se tá pra lá eu vou fazer um incrível massagesta, né olha, minhas mãos não tá suja olha, mas tá suja ai, ai, ó vamos pôr o resto da areia da vinha, só de quente a vinha e vamos pesar dessa colherzinha calma gente, dá pra... já ia pôr na massinha vamos colocar o pote em tudo porque eu resolvi, né tá bom vamos colocar uma pitadinha de água pra poder cozinhar aqui, ó já tá uma pitadinha tá aí, eu vou laçar com essa colher super bonitinha ó, gente não tá meio arrumadinho a câmera, né porque agora eu vou colocar no ó, ficou uma pitadinha de limão não dá pra ver direito porque a câmera não tá boa, né mas eu resolvi fazer um dentinho pra vocês ó, gente eu não tenho forno mas como eu tenho forno sim eu não quis montar ele alto porque às vezes dá dor de né, tirar porque porque aí fica mais alto pra poder não pôr no fogão, né aí eu resolvi que pôr só no fogãozinho deixa eu pôr aqui pra você ver ó ó isso abaixo do pontinho ó pitadinha ó ó ó dá pra ver que não tá muito bom, né vamos colocar a pitadinha verde ó ó o macarrão vai cozinhar gente, eu fiz esse vídeo no Instagram não sei por quê porque porque várias horas tá porque 3 horas da manhã eu já acordei cedo e dormi muito e quando continuei gravando o vídeo pra vocês vamos ó 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 saiu fazer mais tirou com palitinho normal ó pode ser palitinho macarrão ou qualquer palito as colherzinhas roxinhas mesmo vamos ver aqui é legal de pai gente, eu vou te dizer até agora eu não fiz o Instagram de vocês vamos colocar o palito de água vamos colocar o palito de água você quer que tirou mais do Instagram? come esperam gente só vamos aqui é mais pintadinho agora eu vou colocar na pintada aqui olha ficou mais cheio porque aviso vou estragando porque eu experimentei de verdade é só um gosto de nada mas enfim vamos para os macarrões que eu fiz no fundo para eu poder cozinhar mais bem a gente quer botar para o outro lado aqui ó é muito estragando as que eu não fiz à vontade mas o belão é o que eu fiz na verdade gente eu quis fazer qualquer vídeo de obra pegar a colher aqui tentar pegar aqui só vou pegar um pouquinho porque na verdade era só para tirar o muro né no gostinho gente eu vou pegar uma pitada de goma e já bom tá deixa eu pegar aqui ó gente voltei tô limpada ó ó coloquei daqui a pouco eu mostro para vocês qual que é um cartilho vou botar mais ó o caldinho ó desceu na variola é o caldinho eu vou colocar tudo nessa e boa sorte espero que vocês tenham gostado muito e clique no instagram cliquem em gostei e até o próximo vídeo tchau tchau e tchau tchau tchau